Olá meninas, tudo bem? No vídeo de hoje eu venho com um assunto que ultimamente tem sido bem pedido aqui no canal Que é pra compartilhar com vocês sobre os meus produtinhos favoritos mais usados no meu cabelo no momento Como muitos aqui sabem, meu cabelo não é douradinho assim natural, tanto é que a raiz já está gritante Eu separei aqui tudo que eu tenho usado com mais frequência nesse momento, como que eu tenho tratado Vou começar pelo shampoo O primeiro que mais tenho usado, já mostrei até em favoritos, é esse aqui da Salon Ops É uma marca que eu não conhecia, a embalagem é assim, ó, contei 350ml de produto Ó, tem esse pompizinho aqui do dosador E ao passar no mercadinho eu dei de cara com esse daqui, tava na época, não sei se era 12, 13 reais Vi que a sua textura, a pigmentação era bem escuro, eu particularmente gosto quando o shampoo é bem pigmentado, bem intenso E foi um produto que eu me dei muito bem, meu cabelo recebeu muito bem Então ele age protegendo a cor e iluminando o tom ao mesmo tempo, sem deixar com que ele puxe pro amarelado Esse shampoo especificamente contém óleo de argã, então ele além de agir dessa forma, protegendo a cor, realçando, matizando, ele trata também Eu não tenho uma certa especificação pra usar esse shampoo, tipo, uma vez por semana, uma vez 15 dias, não Uso às vezes até 3 vezes na semana ou sempre que eu tô lavando o cabelo Não tenho só um shampoo favorito, tenho um outro também Esse eu já recebi da marca pra poder testar há muito tempo E voltei a usá-lo algumas semanas Da marca Abaulio E é da linha mais loira Ele tem um plus, ele diz que é um matizador 3D Glossy Aqui diz que ele tem complexo de violeta Ele possui nanoativos, é uma tecnologia meio diferenciada O que promete brilho intenso, realça o tom do louro Ele não só protege os fios, como também retira o tom amarelado E a pigmentação desse shampoo também é muito intensa, é realmente violeta, é bem roxa Esse shampoo faz parte de uma linha, tem shampoo, condicionador, máscara e levin, se eu não me engano Eu até gosto de máscara e condicionador, mas no momento eu tenho usado mais shampoos matizadores Porque no momento eu tenho usado um foco maior na máscara de reconstrução Net Mask da Truss É uma máscara de reparação, de reconstrução Ela diz que tem uma tecnologia diferenciada É aquela máscara que tem aquela textura teia Eu vou mostrar pra vocês novamente, cria-se uma liga De todos os produtos da Truss, sem dúvida Esse daqui é aquele que age com mais potencialidade com relação à reconstrução A reposição de massa Tem uma diferença muito expressiva nos fios Eles estão mais encorpados, mais firmes Com brilho mais natural Aquele aspecto de fio renovado, com força, vitalidade É uma daquelas máscaras que está passando por um teste com louvor Porque nos meus fios, principalmente cabelo assim mais agredido, com química Tem cheiro de produto de salão de fato, de produto profissional Uma máscara branca maravilhosa Bem encorpada no cardíaco E é um potezinho bem generoso Contém 450 gramas de produto E é de muitos De máscara capilar, a única que eu tenho usado no momento é essa daqui da Truss, a Net Mask Estou prometendo, mas eu vou mostrar ainda essa semana um vídeo só com essa máscara Dando todos os detalhes da aplicação e resultado Depois da máscara, acho que eu estou seguindo uma sequência aqui de aplicação Mostro para vocês o condicionador favorito mais usado Não poderia ser outro, senão esse da Pantene Os 3 minutos milagrosos Tem resenha já desse condicionador aqui no canal E eu já falei para vocês o quanto eu gostava Eu usava demais a bisnaguinha A bisnaguinha é a ampulinha da Pantene Esse produto aqui veio para ajudar, para dar um plus pela sua quantidade e valor Esse daqui é o liso extremo Já estou doida para comprar a restauração Só estou esperando esse aqui acabar E o resultado dele para manutenção, para dia a dia é muito bom Ele sela os fios, deixa o cabelo bem alinhado, com brilho Textura muito leve, o cabelo bem soltinho Esse é o meu condicionador diário favorito Sempre que eu estou na correria e quero lavar o cabelo É ele que eu utilizo, pelo menos nessas últimas semanas Voltei a usar esse spray de brilho da Charmin Class Que, na verdade, também pode ser utilizado com protetor térmico Antes e depois do secador e chapinha Bem escrito até aqui do lado Essa versão específica azul é com óleo de argã A maioria das vezes eu uso esse spray antes ou depois da escova ou do Babyliss Mas tem vezes assim que eu uso normal, meu dia a dia normal O cabelo está de qualquer jeito, eu jogo ele Ele dá um leve volume, sabe? Além de ele dar um brilho, dá uma leveza Não sei, ele dá um aspecto mais bonito no estilo Já apareceu em outros favoritos Mas eu sempre vou colocar ele aqui na lista Porque de fato ele dá um brilho Pra finalizar, eu precisava mostrar pra vocês um instrumento aqui Capilar Que é esse Babyliss Inclusive, dei referência dele esses dias lá no Instagram E resolvi mostrar devido às perguntas de algumas meninas Perguntando Rita, o que você usa pra fazer esse ondulado natural? Quando eu confesso pra vocês que eu tenho preguiça Eu deixo o cabelo natural Ou então eu faço uma prancha, uma escova e venho gravar Mas como o cabelo deu uma crescida boa O comprimento dele tá bom Tô ficando mais animada de fazer o Babyliss Quando ele tava curtinho aqui, eu não tava me animando muito não Mas eu faço de uma forma muito avulsa De uma forma bem de qualquer jeito Eu sempre pego essa parte aqui da frente E dou uma ondulada Dificilmente eu venho até atrás Acho que só fazendo o Babyliss aqui na frente Ele já dá uma encorpada Ele já dá um volume Já dá um aspecto bonito também nos fios Dá uma diferenciada O que eu uso é o 410 Ionic Da Sala Online Ele já é bem antigo Tem vídeo aqui no canal onde eu mostro pra vocês Fazendo o ondulado completo Mas conforme eu vou falando aqui Vou passar um videozinho o qual eu tava fazendo o cabelo Antes de gravar o vídeo Então esse azul Ele é o tamanho médio Então é esse Babyliss que eu tenho usado Ele é super baratinho Na época eu comprei por R$99 Se eu não me engano Comprei na Rio Bell Eu faço de uma forma muito breve Muito básica Então esses produtos Seja em conjunto Seja sozinho Estão contribuindo para o resultado final Do meu cabelo Que vocês estão vendo aqui Foi isso meninas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Já sabe Clica aqui no gostei Pra eu saber que você gostou Que você gosta desse conteúdo De produtos de cabelo Se você ficou com alguma dúvida Qualquer coisa que você queira falar Deixa aqui nos comentários Que eu vou amar saber Não se esqueça também Seguir o Tour da Beleza Lá nas redes sociais Estou sempre postando uma foto Pra vocês Seja da maquiagem Produto recebido Produto comprado Todos os detalhes Acerca do Tour da Beleza Ou até coisinhas minhas também Então é tudo Arroba, Tour da Beleza Então foi isso Vou ficando por aqui Um grande beijo Fiquem com Deus E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau